Gá, Bob, provando frutas que ninguém nunca viu. Mentira, você já viu? E aí, gente, Lindra? E aí, Bob? Não, não tá nada aí. Conta como você tá se sentindo, vai. Fala pra audiência. Eu tô bem, galera. Eu tô bem. A gente pegou frutas aqui que a gente acha que a gente tá acostumado a comer melão, né, Lindra? A gente come só o básico do básico. Aquelas frutas que ficam em cima, assim. A gente não aprofunda nossos conhecimentos frutíferos. E hoje a gente vai aprofundar nossos conhecimentos nas frutas. Bom, a gente tem aqui algumas frutas que a gente não é acostumado a comer. E eu vou começar já. Vou começar com a primeira, gente, que vocês vão falar. Eu não acredito que a Gabi trouxe uva, mas eu nunca comi essa uva preta. Sabe o que parece? Já puticaba. É, verdade. Olha aqui. Mas o nome dela é uva pá. Tá aí na tela. Uva pá? Não. É uva pá. Eu tô falando. Tá aí na tela. Você já comeu? Eu nunca comi. Eu sou acostumada a comer a uva roxa e a verde. Parece uva de fazer vinho, né? Hum, bonita. Uva de tirar foto. Sim, aquelas uvas mais azul. Azul escuro, tá ligado? Não é nem roxo. Cheiro não tem cheiro de nada. Bastante, gente. Nossa. Nossa, que delícia. É um leve azedo. Muito doce. Nossa, mas ela parece uma geleia, tá ligado? Ela é muito diferente da outra, né? Nossa, deixa eu abrir aqui. Nossa, parece aquela uva de fazer docinho, balinha. Nossa, é muito boa essa aqui, galera. Ela prende um pouco a boca. Mas ela parece realmente uma melequinha dentro. Não é aquele suco. Suco nauseliano. Imagina congelada. Nossa, imagina um doce disso. Nossa, faça uva congelada. Ó, agora pra acabar com essa felicidade do doce, eu trouxe aqui o limão galego. Aí você fala, pô, Gabi, você trouxe um limão. Gente, eu só tô acostumada a comer o limão tai chi. Ó, galera, na minha infância lá, eu comi um limão no meu vizinho, que era o limão que dava em árvore. Como todos. Como provavelmente todos os limões, né? Os limões, né? Os limões. E eu comia como? Cortava no meio e colocava sal. Nossa, que delícia. Nossa, era bom pra caramba. Mas você imagina eu fazendo isso, né? Foi aí que surgiu o meu trauma, tá ligado? Comendo limão com sal. Dá um limão. Ele é bom, gente, pra... Ele é um bom antibiótico. Ele é bom pra desintoxicar. É bom pra você melhorar o sistema digestivo. Se você tem o estômago preso, é má digestão. Essas coisas. Limãozinho. Limãozinho galego, galera. Deixa eu cortar. Ele é mais azedinho. E falam que esse limão, ele tem mais suco que aquele limão normal, né? Olha como que ele é por dentro, bonitinho. Nossa, que cheiro forte. Olha como ele é bonitinho, galera. Parece um desenho. Ele é muito forte. Nossa. Parece que eu tô comendo a casca do limão. Cara, parece também balinha de limão. É feito com ele. Com qualquer outro, né? É. Ele não é muito diferente do tai chi, mas ele é mais forte, eu achei. Botei sal. Vai, mete o sal aí. Vai. É bom que o sal quebra. Nossa. Nossa, é bom com sal, hein? Com sal é bom? Será que ele quebra? Por isso que tá bom? É uma delícia com sal. Esfrega aí, sim. E aí espreme o suco na sua língua, assim, ó. Você viu? Vocês estão vendo o tamanho desse limão? Olha o tanto de suco que tem aqui. Nossa. Sete gotas, galera. Não. Sai muito suco mesmo. É que eu não vou experimentar tudo? É. Esse limão é o de comer com sal? Quem conhece essa parada de comer limão com sal? É uma delícia. É com esse mesmo? É igual laranja com sal. Agora eu tô com vontade de comer. Ai, que ódio. Eu lembro que era pequenininho, então eu acho que é esse. Vamos aproveitar esse limão agora e vamos comer isso aqui, ó. Vocês já comeram? Deixa eu mostrar lá. Couve de Bruxelas. Couve de Bruxelas, galera. A gente é uma mini couve. Que coisa mais linda, olha. Será que é de Bruxelas mesmo? Ela dá... O que é? Da Bruxelas. Bruxelas é a capital do Surina. Suricato. Eu vou comer... Eu nunca comi. Vocês já comeram? Vamos saber se é bom agora. Que hora. Que de hora, né? É. Mini comidinhas. A gente tem que trazer mini comidas. É, ó. Vou temperar com limão. Não tem que lavar folhinha por folhinha? Não. Imagina. Cara, que mundinho, né? Eu temperei o... Vai temperar o negócio? Claro. Salzinho, né? Nossa, tem perfeito. Dá pra fazer um peixinho, hein? Ó, temperado com azeite e sal. E limão. Ó. Limão é forte, hein? Hum. Não dá pra comer inteiro, assim. Achei que o talo tá muito dentro ali. Talvez, é... Fazendo o... Como chama quando você faz o legumes? O... Refogado. Sabe? Refogando pra ele ficar mais molinho. Mas é gostoso, cara. Tem gosto de repolho mesmo. Normal. Tem bastante enxofre, né? Eu gostei, cara. Só que parece igual. Pra quê? Deve ser pra receita, né? Pra ficar bonitinho. Pra fazer uma coisinha. Pra comer, né? Deve ter uma receita. Coloquem receitas aí de mini repolho. Não, eu amei. Repolho bruxelas. É couve de bruxelas, não é repolho. Ah, é couve. É couve de bruxela? Caraca. Ele realmente tá dormindo, gente. Ele tá dormindo muito. Aham. Parece um repolho, cara. Romã. Nacional. Nacional? É porque a gente come a importada. Ah, é? Será que tem diferença? Bom, qual a diferença dessa Romã aqui? Uma é importada, outra é nacional. Só isso. Mas o tamanho também, ó. Ela é menor. E ela é densa. Olha como que ela é densa. Ela deve entreenchida, né? Uhum. Vamos cortar. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra galera aqui, ó. Ixi, tá verde. Tá bom. Gente, tá verde. É que ela não é Natal ainda, cacete. Eu acho que ela tinha que estar mais vermelha. Ô, mas Romã, você coloca na carteira, né? Sete Romãs, né? Caroço de Romã. Aí você fica com dinheiro, viu? Não é? Não, tá verde sim. Se for pensar, uma fruta que deu errado, né? A fruta em si. Só que a semente dela, em volta, cresceu uma gordurinha. Uhum. Que aí você pode comer. Sim, mas... É doido? É. Eu queria que ela tivesse boa, gente. Ela tá muito verde. Isso é a fruta mais desgracenta que tem, né, cara? É a fruta pra você comer sofrendo. Você come na desgraça, né? Comendo só os carocinhos. Só um pouquinho. É igual pinha. Pinha que é muito caroço. Nossa, é tão gostosa, mas é muito caroço. O que tem em volta é bom, né? Mas você fica que nem um maluco lá. Eu fico com dor no maxilar toda vez que eu como pinha. Uhum. Tem diferença da importada? É, eu acho que... Qual a diferença? Será que ela só fica boa no ano novo e natal? Tipo assim, a época dela? Não sei. Agora eu vou escolher essa. Qual que é o nome dela, você lembra? Tamarilo. Gente, tamarilo. Você já vira essa fruta? Novidade na área. Olha aqui. Parece uma... Nada. Parece nada, né? Dá pra colocar na árvore de natal. Parece quase uma cebola, assim, sabe? Um tomate. Um tomate que ficou assim. Vamos abrir, eu vou abrir. Como será que eu comi isso, hein? Eu vou abrir assim, ó, na metade. Algo me disse que ela também não tá boa pra comer. Nossa. Ela acho que lembra, sabe o quê? Olha. Nossa. Nossa, que cheiro forte. Deixa eu ver. Nossa. Caraca, que cheiro... Cheiro do quê? Cheiro fosco, tá ligado? Que cheiro fosco. Ai, cara, eu quero lembrar agora. Gente, olha que loucura. Olha a cor do caldo dela. É muito escuro. Olha ali. Milão, talvez. Deixa eu ver se é bom. Mamão. Nossa. Ela é salgada. O quê? Você comeu o quê? Carosa? Tem cheiro de mamão com limão. Espero que não seja tóxica, né? Olha isso aqui, gente. Que loucura. Parece um mamão, cara. Ela é doida porque ela, ao mesmo tempo que ela não tem cor, ela tem. Olha que ela é rosa. Muito legal. Pra mim não deu, cara. É um gosto muito forte, salgado, assim. Tamarilo é a mesma coisa que tomate da árvore e tomate arbóreo, conhecido em inglês como tamarilo. Verdade. Lembra tomate, era isso. Tomate maracujá. É, por isso que... Era isso que eu tava lembrando. É verdade. Que loucura. Pra quê que serve? E com vitamina A, ceia, o tamarilo pode ajudar na saúde e beleza da pele. Beleza, você pode fazer, então. É. É uma salada, né? É uma salada, cara. Que gostoso. É tomate. Olha, amor, por que a gente não pensou nisso? Olha a casca disso. Nossa, vamos comer igual tomate, amor. Vamos comer igual tomate. Vamos agora. Ó. Agora. Agora? É. Azeite. Põe um salzinho. Vou pôr. Não, tá doido? Seja salgado, ó. Não, eu vou temperar. Um salzinho aqui. A casca é muito dura. Nossa. A casca é muito amargo. Amor, não precisa. Sem chance. Ainda bem que você comeu primeiro, eu não ia comer não. Sangold, caqui. É o caqui amarelo. Não, é kiwi. Gente, eu sempre comi o caqui verde. Poucos tempos atrás eu descobri o caqui amarelo. Sim, deixa eu mostrar agora. É kiwi. Kiwi, cara. Olha aqui, galera. Ai, gente, meu cabelo hoje tá triste, viu, galera? Agora deixa eu arrumar aqui. Sabe uma coisa que eu percebi da diferença desse pro outro? Esse aqui é menos peludinho, ó. Tá vendo? O outro é bem mais peludinho. É verdade. Alguém aí já comeu kiwi amarelo? Olha, que bonito, cara. Muito lindo. Essa fruta é bonita. Olha. Que perfeição da natureza, né? Ela é originada na Nova Zelândia. Rica em vitamina A, C e E. É bom pra visão intestino. É o queridinho das bloggers. Nem tava sabendo, gente. E ele é mais macio, viu? Que o verde. Vamos ver. É, já senti que ele é molinho aqui, galera. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou comer assim, ó. Nossa. 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 Olha só. Nossa, que frutinha. Nossa, eu amo morder esse carocinho. Nossa, gente, é muito doce. Parece que tá cara açúcar aqui. Isso é perfeito isso aqui, cara. Olha que doido. Fruta é muito doido, né, galera? Já a natureza criou isso aqui. Uhum. Nossa, é muito bom. Tá tão mole que eu basicamente expurguei ele pra fora da casca. Nossa, que perfeito. E o kiwi, o normal que eu não gosto, é descascar. É um trampo do desgraça. É mais fácil pra descascar isso. Gente. Nossa, perfeito. Galera, você nunca comeu kiwi amarelo. Coma. Putz, vocês vão amar. Aproveita esse Natal, faço uma ceia de kiwi amarelo que vocês vão gostar. Eu amei. É muito mais caro, você sentiu? Não lembro. A gente vai experimentar cranberry. Eu nunca comi cranberry. Aham. Cranberry. Pra mim cranberry é uma bolinha. Só que esse aqui é meio tipo uma passa. Ah, é passo. Cranberry passo. Cranberry passas. Ai, cara. Vamos lá, Bob. Bling, bling. Hum. 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 Uva passa. Hum. Hum. Amei. Nossa, delícia. Pra mim, se você me dá isso aí, eu falo. É uva passa. Eu falaria a mesma coisa. Se estivesse comendo de olhos fechados, é uva passa. Hum. Falam que cranberry é muito bom pra saúde íntima feminina. Né? Nossa. É. Nossa, eu amei. Eu quero comer isso pra sempre. Vou pôr no arroz. É tão desagradável igual a uva passa. Não, 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 não. Ó, ele é meio rosinha. É diferente da uva passa, que é roxa, né? Olha como ele é, galera. Mais rosinha, né, amor? Nossa, eu simplesmente tô apaixonada, Bocô. Descobri aí uma nova, novo aperitivo pra assistir. É. Sério. Você vai amar, né? Isso aqui. É meu. Roxo. Time uva passa. Eu. Uva passa na salada, uva passa no arroz. Uva passa naquele salpicão. Uva passa em tudo que puder. É muito bom aquele... Você tá comendo salgadinho, aí vem uva passa, você... Hum... Tem tipos e tipos de pessoa, né? Nossa, eu amo muito, cara. Você não gosta... Cara, não é questão de gostar da uva passa. Ninguém que fala isso, não é que não gosta de uva passa. É que tipo assim, é pra quê? Entendeu? É pra quê? Porque é boa. Não, é um negócio que atrapalha a textura, a gente vê muito diferente. Nossa senhora, eu amo, cara. Puts, galera. Aquele sorvete lá de rum, de passas ao rum. Ela me irritava. Puts, eu amava. Você tá com uma bola gelada na boca de sorvete, tá ligado? Não. Aí vem um... Um dedo enrugado. Gente, por favor, comenta aí. Time uva passa, time... Time do bem. Vamos lá, galera. Agora a gente vai trazer aqui pra vocês uma manga, duas mangas. Manga rosa. Nunca comi. Certo? Manga rosa. Geralmente a gente pega a manga tome, tá? Que comumente a gente come a tome. E trouxemos a manga bourbon, que é uma manga diferentinha, assim, ó. Parece mais um... Essa parece que tá triste, velho. É, parece um bichinho sem cabeça, tá ligado? Tá ligado? Mas essa aqui é bonita, né? É, bonita. Tipo, amarela com rosa. Ela parece uma manga mais sofisticada, tá ligado? É. Nossa. Nossa, ele corta bem a manga. Agora me dá um pedacinho. Aqui, ó. Pra degustação, galera. Cortei igual melão. Eu só sei cortar melão, eu cortei um pedacinho de melão. Verdade. Foi bom o que você fez. Mas eu vou comer na casa. Essa é a bourbon, tá bom? Bourbon, vamos lá. Achei boa. A princípio eu não consigo ver a diferença. Nossa, a mais macia que a tome. A carninha dela... Muito mole. Desfia mais. Muito molinha mesmo. A tome, que é a tradicional que a gente come, ela é meio dura. Mais rígida. Você tem que morder o negócio. Essa daí ela é mais fiapenta, né? É, não sei se é mais fiapenta. É, eu achei mais fiapenta. Tipo, desfia mais fácil. Ó, deixa eu mostrar se tem alguma diferença. Não, acho que não. Nossa, que delícia. Me dá mais. Ela é mais amarelona, talvez. Vocês são da pessoa de comer comida com fruta? Nossa, eu aprendi muito isso com a minha mãe. Meu tio, botar comida assim no prato, você joga uma manga, uma banana, todo mundo, né? Não, eu gosto no Natal de comer aquela salada com fruta, tá? Ah, valeu. E você? Oi. E aí? Bem molinha. Acho que um gosto bem forte assim de manga. Nossa, mas é muito boa. Eu gostei, cara. Achei 10. Muito gostosa. Sem zoeira. Quero comer ela sem parar. Nossa, ela é tão mole. Desliza. A faca desliza, cara. Muito boa. Uhum. Nossa, vai cagar. É muito boa mesmo. Boa demais. Gente, esse pano podre. Você achou muito melhor que a Tommy? Ah, eu achei muito parecida, mas eu achei melhor porque ela é mais macia. Só que, ó, nos fiapos. É, que aí se você come o caroço, né? Agora vamos de manga rosa, que essa aqui eu quero saber. Será que ela tem um gosto de flores? Ah, claro. Olha, dá pra ver a diferença já. É mais clarinha. Galera, não é tão fiapenta, aparentemente, ó. Tá vendo? Ela é mais... Nossa, olha o cheiro. Olha. Gente, ela tem um cheiro de manga verde. Cheiro forte de casca, né? Nossa, gente, ela tem um cheiro diferente. Mamão, cara. Não, nem é fácil. Cheira minha, vê se é essa. Ela tem um perfume. Vê se é essa. Não, ela tem um perfume. Essa não tem mesmo de mamão, mas essa tem, cheira. Não tem, não tem. É o mesmo cheiro. Ela tem um perfume. É um perfumão mesmo. Menos fiapenta, tem um gosto mais azedo. Eu não sei se eu comi muita casca aqui. Não, acho que ela é muito perto da casca. Eu acho que ela tá meio verde, sabia? É? Uhum. Pegou uma outra manguinha aqui. Vamos ver. Vê. Essa já parece mais molinha mesmo. É. É, muita diferença. Mas ela realmente é menos fiapenta que a outra. Ela tem um gosto diferente. E ela é mais laranja, ó. É. Ela tem um gosto de doce de manga. É aquela balinha lá. Sabe aquela balinha, gente, que tem a de melão, que é a maior famosa? Sim. A balinha de melão que parece a manga. Não, é porque eu não sei o nome da bala. Vamos agora de perinha? Gente, pegamos uma pera que nem tem cara de pera. Olha isso. É a pera Rossui. H-O-S-S-U-I. Ela é caríssima, gente. Pagou R$7,00 só nessa uma pera. É R$15,00 o quilo. Então, meio quilo aqui. Caraca, velho. R$15,00 o quilo? Sim. Dura. Nossa, parece uma maçã. Como que isso é uma pera, cara? É, mas maçã e pera são irmãs, né? Uhum. Vai, vamos morder assim, ó. Como se fosse... Não. Ah, vai cagar. Será que isso aqui é maçã? Não gosto de maçã. Mas tem gosto de pera. Aguada. Uma mistura, galera, de maçã e pera. Que doido. Mas a maçã é a irmã da pera mesmo. Eu acho que é a junção de maçã com pera, porque tem uma textura quase de maçã e quase de pera. Ó. O gosto é quase de maçã e quase de pera. É o híbrido. Nossa. Que louco. Mas é meio sem gosto. Esse aguado, parece que diluiu. É uma frutinha mais suave, tá ligado? Tipo assim, eu gosto mais de... Se for pra escolher, eu prefiro comer mais uma perinha mais... Será que isso aqui não foi criado pelo homem? O homem enxertou lá, fez a criação disso aqui. Tipo, misturou. Acho que não, né? Misturado. Mas é, galera. Mistura de maçã com pera, só que não parece nenhuma nem outra. Pera, uva, maçã, salada, mista me diz o que você quer sem eu dar nenhuma pista.